Turminha, eu vou ensinar agora a vocês ligar a tocha seca na inversora Que todo mundo pergunta se dá pra usar a inversora como TIG Dá sim, todas as inversoras você consegue ligar uma tocha nela Essa tocha aqui foi que o Flávio mandou pra mim, lá da V8 Brasil Vou ensinar como é que você monta ela Então isso aqui é a tocha Vocês estão vendo que ela tem um registrinho aqui, tá vendo? Isso aqui é pra liberação do argônio Porque uma TIG, por exemplo essa minha que eu sou do alumínio com ela Essa daqui ela tem esse botão Porque essa é uma máquina TIG de verdade, não é uma inversora normal É uma TIG de verdade, por quê? Quando você aperta aqui, ela tem a solenoide lá dentro que libera o gás e aciona a alta frequência pra iniciar a solda A inversora não é assim, a inversora é uma coisa mais básica, mais simples A inversora funciona assim, você vai ligar a tocha Ela tem o engate normal, como se fosse o engate dos cabos normais da inversora E aqui é a entrada do argônio, você tem que ligar direto aqui o argônio Você vai regular a pressão lá no regulador e vai ligar o argônio direto aqui, aí você vai controlar pelo registrinho aqui Deixa eu montar ela aqui pra vocês verem como é que é É muito simples montar isso aqui Você vai pegar isso aqui, isso aqui é o difusorzinho que vai aqui Acerta a rosca, tem que entrar com a mão isso aqui, não pode forçar Aperta bem, até é bom pegar um alicatinho e dar uma apertadinha melhor nisso aqui Aí a pinça, a pinça por exemplo, tem várias medidas Você vai usar a pinça pelo eletrodo de tungstênio que você tem Então eu vou usar um eletrodo de 1,6, esse bem fininho aqui Ah, outra coisa, pra soldar aço com solda TIG Aço, ferro, tudo que é derivado de aço Porque a inversora não vai soldar alumínio, nada dessas coisas Alumínio, cobre, latão, bronze, não vai soldar Só aço, aço carbono, aço inox, tudo que é aço ela solda Eu vou ensinar vocês a apontar esse tungstênio aqui agora Vocês podem usar uma pedra normal pra amolar O ideal, tem umas pedras especial pra isso aqui Mas pode ser usada essa aqui também Essa pedra branca aqui também é boa, essa aqui é mais fininha Mas eu vou mostrar aqui que tá mais perto da luz, aqui tá mais fácil pra vocês entenderem Quando você vai apontar um eletrodo de tungstênio, você não aponta dessa forma Você aponta dessa forma, ó Porque quanto mais os risquinhos desse apontamento aqui, ó Quanto mais em linha reta ele ficar da parte grossa pro bico em linha reta assim Não sei se vocês entendem, ó Se eu trabalhar aqui, os riscos vão ficar tudo circular Se eu ficar assim, os riscos vão ficar tudo em pé Porque aí ele centraliza na hora do arco elétrico Então quanto mais essa uniforme ficar, essa pontinha Vai ser melhor pra você fazer a sua solda Eu vou amolar aqui nessa pedra aqui, ó Eu aponto o tungstênio assim, ó Será que dá pra ver, Fih? Ó, Turminha, uma pontinha de agulha mesmo, tá vendo, ó? Quanto mais bem feita essa pontinha ficar, melhor vai ficar a sua solda Aí, deu pra ver legal, né? Uhum Beleza, então vamos lá, vamos ensinar vocês a montar Esses tungstênio aqui, quanto mais limpinho ele tiver, melhor pra ter contato na pinça, entendeu? Ele não pode tá oleoso, ele não pode tá sujo Porque se der mau contato na pinça aqui, ó Aquece, isso aqui aquece lá dentro Então, ó Montou o difusorzinho aqui Coloca o tungstênio aqui A pinça A capa Essa capa É o que vai prender a pinça lá dentro Então ela, você vai regular Vamos supor, você vai usar um difusorzinho O tungstênio é fininho Você pode usar um difusor fino também Então esse aqui é o número 6 Então, ó Deu um apertinho mais ou menos aqui O tungstênio, vocês vão deixar Assim, ó Pontinha amolada pra fora Ó Aperta bem a pinça, ó Ficou firme aqui agora, tá vendo? Ó, aperta bem a pinça Aí deixa eu pegar a máquina agora pra ver como é que vocês Que nós vamos ligar nela A máquina é assim agora Então o cabo terra Que a gente vai utilizar o cabo terra O porte eletrodo não vai usar Porque a gente vai trabalhar com a tocha TIG No lugar do porte eletrodo Então vamos fazer assim Na tocha TIG A gente liga ao contrário Na tocha TIG a gente liga o cabo terra No positivo Não pode esquecer, hein? Quando você vai ligar uma tocha TIG A tocha TIG é no negativo O cabo terra no positivo Se você ligar ela Se você ligar a tocha no positivo Também vai funcionar Só que você vai destruir o tungstênio Isso daqui vai sumir Você vai derreter essa pontinha aqui E essa pontinha Ela tem que durar bastante tempo Então por isso que a gente liga O terra no positivo E a tocha no negativo Ó Aperta bem Não deixa frouxo isso aqui, viu? Não pode deixar frouxo Esses encaixos não podem ficar frouxos Você não começa a aquecer o contato aqui Acaba estragando a máquina Estraga esses conectores aqui Então aqui, tá ligado, ó Aqui já tá funcionando Ela como TIG agora, tá vendo? Uma inversora normal Qualquer inversora você consegue usar como TIG Qualquer uma Só que você tem que ter o argônio É o único inconveniente no caso É que você vai ter que arrumar uma garrafa de argônio Tem umas pequenininhas que é mais barato Mas se é uma coisa que você vai usar muito Eu aconselho já a comprar a grande Porque você vai economizar na recarga de gás É bem mais barato Se você fazer uma recarga de gás na grande Vai durar muito mais tempo A economia vai ser bem maior Uma garrafa pequena ela acaba muito rápido E por ser pequena Acaba ficando mais caro essa carga O metro de gás O litro de gás, por exemplo Vai ser mais caro Por causa dela ser pequena Porque é uma recarga mais rápida Você tem que recarregar mais vezes Então a grande se torna bem mais econômica Então liga o argônio aqui E quando você for usar isso aqui O que você vai fazer? Ela é diferente da outra A outra tem tudo aqueles comandos Você vai regulando o comando De rampa de subida Rampa de descida Pós-gás Pré-gás Pós-gás Tudo se regular Essa não tem regulagem nenhuma É a sensibilidade sua aqui Então o que você vai fazer? Você vai abrir o gás Você vai proteger a região Que você vai soldar Você não pode Riscar essa tocha Antes de abrir esse gás A primeira riscada que você der Sem gás Estragou o tungstênio Você vai ter que tirar Limpar E apontar ele de novo Então você abre o gás Eu vou testar essa máquina ainda Hoje eu só estou explicando Como que liga Mas vou testar ela Para ver se a alta frequência dela Faz esse tungstênio Já ligar esse arco elétrico Sem eu precisar tocar na peça Mas provavelmente Vai ter que tocar na peça Você vai ter que fazer Como se fosse um fósforo Bem rapidinho assim Não deixa o tungstênio Colado na peça Você só risca assim Só um risquinho Com o argônio aberto Já com o seu relógio De pressão regulado Na medida certa Então você vai lá E faz um risquinho Ela acende Ela liga Aí você vai Caldeando Se você tiver duas chapas Próximas bem limpinhas Você não precisa nem De vareta de adição Você vai só caldeando Assim Uma chapa vai confundindo Na outra Isso aqui é um espetáculo Para trabalhar com isso aqui Então você terminou De fazer sua solda Você afasta o tungstênio O arco elétrico Vai apagar Você deixa um pouquinho ali Cinco segundos Espera um pouquinho Para refrigerar Tudo esse sistema E proteger o final Da sua solda Depois você Fecha o registro Entendeu? Então é sempre assim Abre o gás Antes de riscar o tungstênio Antes de ligar Esse arco elétrico Terminou a solda Afasta o tungstênio O arco elétrico Vai apagar Espera um pouquinho Para refrigerar Esse tungstênio Deixar isso aqui Tudo refrigerado E protegido O final da sua solda E fecha o registro É assim que ela funciona Entendeu? E aí você vai vendo A espessura de chapa Você vai Os soldar Uma lataria de chapa Você vai controlando Você vai Você põe bem pouco A amperagem Bem no início aqui E faz um teste Se você perceber Que está demorando muito Para formar Sua poça de fusão Você aumenta só um pouquinho Não aumenta muito Porque Senão você vai perfurar Essa chapa Entendeu? Então Às vezes é preferível Você fazer uma solda Mais devagar Com mais calma E uma solda Sem ficar perfurando a chapa Porque começa a perfurar a chapa Aí começa a encher o saco Porque você tem que ficar Adicionando a varetinha E mesmo assim Se você for fazer Uma lataria de carro Sabe o que muita gente usa? Usa o próprio fio Da solda miga Aquele araminho fininho Da solda miga Quando é uma lataria Bem fininha Você usa aquele próprio fininho E tem os araminhos As varetinhas Para comprar também Né? Essas varetinhas É uma varetinha De aço carbono Essa daqui Eu acho que é De dois milímetros Ela está meio suja Faz tempo que eu não uso Isso aqui Essa aqui é de 1,6 Essa daqui E tem de várias espessuras E tem uma que é mais fininha Que essa também Né? Que é o metal de adição Que você vai Vamos supor Que tem uma fresta Você tem que tampar Então você vai Formando a posse de fusão E acrescentando A varetinha Entendeu? Então é isso aí Eu não vou ligar ela hoje Porque eu vou ter que pegar Eu vou ter que adaptar Isso aqui no armonio ali E vou fazer um teste detalhado Como usar isso daqui Mas a ligação É o mais importante É isso que eu falei Tocha No negativo Cabo terra No positivo Já está funcionando Sua tinta É simples Não tem segredo nenhum A montagem disso aqui É simples Vocês viram como é que é E respeitar sempre Esse gás aqui Que é o mais importante É o argônio O mais importante é o argônio Abriu Antes de riscar Se o argônio Estiver fechado Riscou Você destrói o tungstênio E se essa pontinha aqui Começa a ficar redonda Começa a ficar A sua solda Fica ruim Então você tem que Sempre estar Essa pontinha bem feitinha Essa pontinha bonita Beleza turminha Então é isso aí Quem gostou Dá um like aí Se inscreve no canal A combate Tanto a 200 Você pode usar Tanto a 160 A 110 De 10 ou 220 Outras inversoras Se você já tem uma inversora Não precisa ser da V8 Pode ser qualquer inversora Você compra uma tocha seca Que vai funcionar Eu estou apresentando a V8 Porque eu tenho duas V8 Eu tenho essa de 200 E tenho uma de 160 Também Vou testar nas duas Vou fazer o teste nas duas Então tá joia turminha Isso aqui Vou encerrar por aqui Agora vou fazer um teste Com o corte plasma Pra vocês verem Beleza Obrigado